Cinco conselhos que eu daria para quem está indo viajar agora para Mendonça, na Argentina, incluindo o melhor vinho. 1. Prepare-se. Nosso dinheiro desvalorizou por lá. Aquela história que se come, se bebe em conta, acabou. Pelo menos por enquanto. Visite as bodegas grandes e famosas, mas não deixe, em hipótese alguma, de conhecer também as familiares, pequenas e boutiques. 2. Reserve vinícolas concorridas com boa antecedência. Leve dólar, leve cartão de crédito, leve o ar e só não esqueça de levar o marido. É sempre uma boa forma de pagar a conta. Fica a dica. 3. Por último, o melhor vinho de Mendonça é aquele que bebemos com amigos especiais. Parceria boa é tudo nesse destino. Então, já marca as amigas e amigos nesse vídeo para marcar logo a viagem e tomar o melhor vinho da sua vida em Mendonça. Curtiu? Segue o Café Viagem e o Gurias do Vinho para mais dicas de enoturismo. Tchau.